Ainda nessa vibe de que o esporte pode sim trazer um ganho social, ajudar de alguma maneira na sua vida, seja na saúde, seja também no lado social, a gente vai mostrar um exemplo muito legal de um projeto social que usa o tênis, que é um esporte conhecido como elitista, como uma ferramenta para que crianças carentes também possam conhecer o esporte. A gente agora vai ver uma dessas ideias sensacionais. Veja só na reportagem do Eduardo Truvão. Como não morrer de vontade de fazer essa criançada feliz? Como acreditar que, de um modo geral, o poder público pouco se preocupa com essas meninas e meninos? Na contramão do que a gente tem visto por aí, descaso com pobres e minorias, está o projeto Tênis Cidadão. Sim, porque tênis também se joga de chinelo. Afinal, crianças precisam é de oportunidade. E esse projeto deu a oportunidade delas conhecerem o tênis. Deu um par de tênis para cada uma delas, assim como o uniforme todo. Aqui é tudo de graça. Duas vezes por semana, de manhã e de tarde. O projeto Tênis Cidadão atende 60 crianças da comunidade do Papicu. É um projeto que dura um ano, mas uma oportunidade dessa para essas crianças com certeza dura a vida inteira. É um projeto da Federação Cearense de Tênis. Com o apoio de patrocinadores, o projeto arrecadou 206 mil reais para pagar materiais e uniformes. Atualmente nós estamos atendendo essas 60 crianças, como vocês estão vendo aqui, tirando esses meninos e fazendo a inclusão social dessas crianças e principalmente no esporte, que é um dos caminhos para tirar essa juventude aí dessa marginalidade. Essa lei é muito importante. Através dela que o empresário pode ir lá fazer o seu patrocínio em um projeto sério, uma coisa que é aplicada desde o início até o fim. Então, essa lei é fundamental para que a gente possa desenvolver não só no tênis, como em qualquer outra área esportiva. O Lucas, quando era pequeno assim, era o boleiro. Pegava as bolinhas para a alta classe praticar seu esporte. Hoje, jogador de tênis, professor de educação física e coordenador do projeto, ele passa essa oportunidade adiante. Dentre as crianças, uma história é parecida. O pai do pequeno Alain, de 7 anos, começou como boleiro. Hoje, é professor de tênis. Antes, quando ele não estudava aqui, ele não sabia tênis. Agora ele sabe e ganha muito troféu. Esse projeto, a gente pode se dizer, caiu do céu, porque aqui no Papicu nunca teve projeto nenhum. Então, a gente abraçou cunhas e dente, porque para tirar essas crianças da rua, porque eles chegavam da escola, ficavam o resto do dia na rua. Ficavam de manhã na rua, de tarde na escola. Então, esse projeto caiu do céu. Queremos agradecer a todos que nos acolheram. São crianças entre 4 e 14 anos. Como é o seu nome? Rayane. Quantos anos você tem? 4. E o que você faz aqui? Jogar tênis. É bom, é? Você gosta? Por quê? Porque todo dia eu faço tênis. Você joga muito? O que você vai ser quando crescer? É, doutora. Eu, quando eu venho para cá, eu sinto ali e faço as atividades que eu te mando. E quando você crescer, você quer ser o quê? Eu quero ser doutora. Doutora? E o tênis? O tênis. Até maio do ano que vem, essas crianças têm encontro marcado com a oportunidade de entender que a vida pode ser um mar de conquistas. Que bom que existem projetos como esse. Coordenado e pensado pelo Lucas. E se uma pessoa já consegue beneficiar tantas crianças assim, imagina um governo inteiro, né? E se tem início. E aí E aí E aí